Pula a linha de pulo, tira de nota pra equipe do PSG. Sai jogando o PSG, toca no campo de ataque. Ela sobrou um espioco, o Gustavo. Gustavo domina, 4ª marcação no primeiro. Tocou na frente, ela foi pro Antônio. Ela sobrou no meio, o Eduardo Matheus acorde! Gol! Gol do PSG, Eduardo. Eduardo, número 6, na bola suspirrada na frente. Uma bola em velocidade, Eduardo apareceu livre dentro da área. Bateu de perna esquerda. Na saída do goleiro. Vira que vira que vira que vira o jogo pro time do PSG. Gulls para o PSG. Um para o Tropa!